Pensarmos que já passaram 75 anos de atividade deste clube, sentimos orgulho em afirmar as nossas raízes e mais uma vez valorizar o que é nosso. A prática de atividade esportiva constitui cada vez mais parte integrante dos hábitos de vida saudável, bem como a ocupação dos nossos jovens. O Miramar tem sabido e demonstrado levar a cabo esta tarefa, contando com a esforço e dedicação dos provocentes, em especial aqueles que fizerem e fazem parte dos corpos gerentes deste clube. É com um sentimento de grande satisfação que a Câmara Municipal da Prevolução se associa a esta celebração, dando os parabéns ao Miramar e fazendo votos para que o futuro possa ser tão glorificante como foi o passado e o porquê se efetuado até os nossos dias. Com mais ou menos dificuldades, os provocentes têm demonstrado que sabem acarinhar as suas instituições e hoje cá estamos para o comprovar. Dão os parabéns ao Miramar, na pessoa do seu residente. Congratulam todos os órgãos sociais que fazem para fizerem parte do clube, mas também aos seus apoiantes e soces, que, como todos sabemos, são verdadeiras razões da existência do clube e que ele eleva tão alto o orgulho de ser provocente. Registro que o redobrado agrado é longevidade do clube. Enquanto atleta e dirigente que fui, e atualmente sou-se, compreendo e reconheço o esforço e espírito de sacrifício desta federação em levar por diante os seus objetivos e em continuar a dignificar o nome do Miramar e a povoação. Não poderia terminar sem deixar a minha palavra de felicitação aos membros da mesa pelas palavras que nos dirigiram e que bem demonstram o que o Miramar tem feito pela povoação e pelos provocentes ao longo destes 75 anos. Parabéns ao Miramar. Bem-aixo. Bom, meus amigos, está-se determinada a sessão Solano. Estão todos convidados a vir aqui para a sala de baixo do auditor, com fraternização, cantar os parabéns, partilho do dobro, venham um xampanjém, um xampanjém, um xampanjém. Um que tens que ser. Um xampanjém, um xampanjém, um xampanjém, um xampanjém. Um xampanjém, um xampanjém, um xampanjém. Um xampanjém, um xampanjém, um xampanjém. Um xampanjém. Um xampanjém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL